Olá, crianças! Hoje nós vamos ter mais uma aula de reforço. Qual é o livro de reforço, tia? É esse aqui, ó! Vamos pegar o nosso livro de reforço e abrir na página 23. Ó, página 23. É o 2 e o 3. Vocês já conseguem achar a página, né? Beleza! Aí tem algumas figuras. Ah, tia, primeiro aqui tem o quê? Um cavalo. Embaixo tem a palavrinha cavalo. Só que está faltando aqui, ó, a primeira sílaba. Qual é a primeira sílaba? Cavalo. Qual é a primeira? Ca. Ca. Vamos, então, escrever o ca. É o C e o A. Como é o som da letrinha C? Vamos revisar como é que é o som. E se eu juntar com a vogal lá, vai ficar como? Ca. Ca de cavalo. Já colocaram o ca? Beleza! Agora, ao lado tem o quê? Tem uma boneca. Olha a boneca aqui. Bem bonita essa boneca, né? E aqui está pedindo para colocar o final, ó, da palavrinha. Vamos ver como que é a palavrinha boneca? Bo-né-ca. Ca. Então, a boneca termina com qual sílaba? Ca. Então, vamos colocar aqui o ca no final da palavrinha. Bo-né-ca. Olha o ca aqui, ó. Que é a letrinha C com a vogal A. Agora, tem o quê? Um macaquinho. Um maca-co. Aqui, ó, está pedindo para colocar a sílaba que está no meio. Vamos falar a palavrinha maca. Má-ca-co. Já tem o má, já tem o co aqui. Está faltando o co. Má-ca-co. Então, vamos colocar também o ca aqui. Né? Porque falta o ca, ó. Má-ca-co. Agora, sim, está certo, né? Cá. Vamos colocar o ca aqui, ó. No meio da palavrinha. Agora, embaixo tem um copo azul. Um copo. O copo está pedindo o começo da palavrinha. Vamos falar o copo para ver o que está faltando aqui? Porque aqui só tem o pó. Ahn. Co-po. Começa com qual sílaba? Ah, é o cote. É isso mesmo. Vamos colocar o copo, que é a palavrinha seca. Ah, vou colocar o ó. Co-po. Co-po. Colocaram aí? Beleza. Agora, vamos ver o que tem aqui. Ah, tem o cueca, tia. Isso mesmo. Cueca. E como é que começa a palavrinha cueca? Hum, cu-e-ca. Começa com cu. Cu. Então, vamos colocar o cu. Cueca. Prontinho? Colocaram? Agora, vamos ver o último aqui, ó. Hum, quem gosta de coco? Eu, eu mesmo, eu adoro coco. Tomar um albino de cocó é uma delícia, né? Então, co-co-co-co-co. Ah, tem outro co mesmo. Legal, né? Então, vamos colocar aqui a outra co. Coco. Co-co-co. Tá bom? Essa foi a página 23. Agora, vamos para a página 24. Agora, vamos fazer a página 24. Vamos lá. Escreva cada palavra no lugar correspondente. Vocês vão escrever aqui dentro desses quadradinhos, ó. Mas, presta atenção, tá bom? A gente vai olhar o desenho e vamos colocar onde está pedindo, tá bom? Vamos começar aqui, ó. O que é isso? Ah, é uma boca, né, tia? Ó, a setinha está pedindo para colocar aqui a palavrinha. Boca. Vocês vão escrever junto com a tia, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos escrever o bo... Boca. Vamos lá. Escreva aí junto com a tia, tá bom? Ai, tia, você está indo rápido demais. Pausa o vídeo e escreve do jeitinho que a tia está colocando aqui, tá bom? Agora, aqui, ó, tem o quê? Um cão, né? O cão aí do livro está diferente, mas a tia fez um cãozinho aqui. Cão, lembra que a tia falou? Cá, có, cu, cão. Então, vamos colocar aqui o A com o tio e o ó. Cão, cão, cão. Escrevam aí, junto com a tia. Agora, aqui em cima, tem o passarinho, só que está apontando, ó, para o bico, né? Para o bico dele. Então, vamos escrever o bico. Antes, eu já tenho o O aqui. Bico. Terminou com a vogal O. Então, já tem aqui, vamos escrever, ó. B, o B e o I. E o C e o O. Có, já tem o O aqui. É isso mesmo, já tem a vogal O aqui, né? Igual já tinha aqui, ó, a letrinha C, né? Legal. Agora, está apontando aqui, ó, para o coco. Coco. Ante, já tem aqui a letrinha C. Sim, agora nós vamos completar, ó. Ó, co, né? E depois? Co de novo. Coco. Legal, então, essa atividade, né? Agora, tem essa outra aqui embaixo, ó. Essa daqui. Circula a letra C no nome das frutas abaixo. Aí, tem uma frutinha que se chama cajá. Vocês vão fazer o quê? Vão circular somente a letrinha C. Muito fácil, né? Vai lá e circula essa letrinha C. Ela é a primeira aqui, ó. Agora, tem o cajú. Vocês também vão circular somente a letrinha C. Depois, tem o coco. Ah, tia, mas o coco tem duas, ó. Tem duas letrinhas C. Então, vocês vão circular as duas, ó. As duas aqui na palavrinha coco. Depois, tem o abacate. A letrinha C tá bem no meio aqui, ó. Do abacate. Circula a letrinha C. Tem o abacaxi, que também. A letrinha C tá no meio. Circula a letrinha C. Tem o cupuaçu, que também tá no... Que tá no começo da palavrinha. A letrinha C. Tem a jaca. E tem a carambola. Todas vocês vão circular somente a letrinha C. Ah, tia, mas eu também quero circular a letrinha A. Vou circular assim? Não. Eu só quero a letrinha C, viu? Então, essa foi a atividade de reforço. Um beijo. Tchau!